Música O meu encarulho Na perda da estrada Estava morrendo Ninguém ajudava Até os amigos Passaram de lado E ainda sofrava Sorriam e diziam Não preencheram o mar Mas se ia passando Um bom samaritano E quando o olho Se compadeceu E logo parou Cuidou das feridas E o carregou Vou cuidar de você Pra você Tem jeito sim Tem jeito sim Tem jeito sim Tem jeito sim Jesus chegou Sua história mudou Tem jeito sim 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 Só o Senhor é Deus Ele é o meu Tem jeito sim Tem jeito sim Ninguém mandou Mas se hagas Um bom samaritano Enquanto o povo Se compadeceu E o povo Parou Voltou Voltou Espus Clique E o carregou Vou cuidar de você Pra você Tem jeito sim Tem jeito sim Tem, tem Tem jeito sim Jesus chegou Sua história mudou Tem jeito sim Tem jeito sim Tem, tem Tem jeito sim Foi impossível Agora é possível Tem jeito sim Tchau Tchau